Vou mostrar para vocês aqui a limpeza de um aparador. A diferença de você passar um pano e a diferença de você fazer uma esfregação. Aqui eu tenho a fibra branca, o rodinho, o pano de microfibra e dentro do borrifador eu tenho o flotador. Então, eu vou borrifando o flotador em toda a peça. Então, tem aquele processo de flotação, né? Vou pegar a fibra branca e vou fazer na esfregação. Conforme eu vou esfregando, você já vai vendo que a sujeira vai subindo, vai ficando aquele caldinho marrom. Vou dar uma paradinha na câmera, tá vendo os riscos já? São todos de poeira, olha. Esfrego ele todinho e vou passar o rodo. Olha a diferença de você passar o pano e a diferença de você fazer uma esfregação. E isso é um processo bem rapidinho. Colocou o produto, já faz a esfregação e já retira com o pano. Tá bom? Aqui depois eu vou enxaguar o pano, que ele não precisa fazer o enxágue, né? Mas a cor que saiu o pano, eu vou passar depois somente um pano úmido. Olha a cor do caldo que saiu. Tá vendo? Então, poeira tem. É normal mesmo isso, mas aqui é uma dica de limpeza para estar usando o flotador. Agora eu passo o pano úmido e depois eu passo outro pano úmido para retirar todo o produto. Dicas de limpeza com Vanessa Marques. Dicas de limpeza com Vanessa Marques. Dicas de limpeza com Vanessa Marques. Dicas de limpeza com Vanessa Marques.